Vem pra cá, o cara está feliz, vem dançar com a turma do NITI Vem pra cá, o cara está feliz, vem dançar com a turma do NITI Vamos nos divertir Vamos nos sorrir Nossa canção vai te levar O show vai começar Vem pra cá, o cara está feliz, vem dançar com a turma do NITI Vem pra cá, o cara está feliz, vem dançar com a turma do NITI Hoje eu estou aqui, junto desse amigão Foi no amor que o Didi, entrou no meu coração De criança brasileira, de todo lugar Eu só quero o Didi, para ser meu pai Vem pra cá, cara e ser feliz Vem dançar com a turma do Didi Vem pra cá, cara e ser feliz Vem dançar com a turma do Didi Sai de baixo no dia.